Hoje o vídeo é sobre troca do óleo. Uma coisa importante na Bugmanzinha é o óleo da transmissão. Esse parafusinho aqui é onde fica o óleo da transmissão. Com a moto no cavalete central, você abre esse parafusinho aqui. Se estiver escorrendo óleo, está no nível legal. Se não estiver escorrendo óleo por ele, ele está com óleo abaixo do nível. Óleo da transmissão, né? Óleo da transmissão, que lubrifica o eixo aqui que transfere a força para a roda. E aí você coloca aqui com uma seringa, vai enchendo com óleo, o mesmo óleo do motor. O manual de serviço eu recomendo o 10W40, que é o mesmo que eu vou usar no motor. 20W50 também serve. Então assim, você vai colocando com uma seringa aqui até escorrer. A moto estava com um probleminha quando eu peguei ela, que quando você empurrava a moto para trás, ela estava fazendo um barulho muito alto de metal arranhando. Era o nível do câmbio que estava baixo. Depois que eu completei, ela parou de fazer o barulho. Claro que agora, sabendo disso, eu vou ficar prestando atenção para ver se os rolamentos vão dar algum problema futuro ou não. Mas ela está bem macia, eu acho que não deve ter dado nenhum problema não. E aí, para trocar o óleo dela, o óleo do motor. A minha bacia, que eu uso normalmente, não cabe aqui embaixo da moto. Eu peguei esse potinho de sorvete. E ali embaixo, tem esse parafusinho aí, ó. É um parafuso 14, que eu vou soltar aqui. E vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Pronto. Está aí, está escorrendo. Vou secar a minha mão antes que eu molhe tudo na garagem. Então, galera, o que foi preciso para fazer a serviço aí de troca de óleo do motor? Eu usei essa chave 14 aqui para abrir. Eu prometi que vou usar uma chave 14, muito menor para fechar. Peguei essa minha bacia normal para troca de óleo. Ela é muito grande, ela não cabe aqui embaixo da burma. Eu peguei um potinho de sorvete. Soltei o parafuso 14 ali. Vocês podem ver que está escorrendo o óleo ali. Por aquele parafuso ali que está aberto. E aí, quando eu terminar de escorrer, teoricamente na burma são 850 ml de óleo, mas 100 ml de óleo na transmissão. A transmissão, eu só completei o óleo, vou trocar depois, porque eu preciso desmontar mais coisas para poder trocar o óleo. Agora o óleo do motor já está bem acessível ali, eu já estou trocando. E já estava na hora mesmo. Para colocar o óleo de volta na moto, você precisa de uma chave Philips. Você solta um único parafuso aqui. Lembrando que isso no modelo antigo, no modelo novo, a entrada do óleo é... E é só puxar aqui para baixo. E aí está aqui a entrada do óleo. Está frouxinha. Vou limpar aqui antes de tirar. Bom, já limpei aí com o pincel. Aqui no motor da Burma diz 750 ml. A gente vai ver o que é, 850 ou 750. Vou botar o que diz aqui no motor, vou ver o nível e a gente vê como é que vai ficar. Aí, nesse momento a gente percebe que a gente fez um negócio idiota. Eu tirei o parafusinho e esqueci de tirar ele da bacia. Agora eu vou ter que meter a mão no óleo e pescar ele. Bom, para não ter que meter a mão no óleo, eu vou meio que pescar ele aqui na outra bacia. Está vendo bem? Eu só esqueci de tirar o parafuso antes dele cair na... Pronto, agora é só pegar o parafuso sem meter a mão no óleo. Pronto, já tirei o parafusinho lá de dentro da bacia do óleo. Quando você tira, né, ele geralmente cai junto do óleo. Tem gente que tem umas bacias com... Que é mais própria para óleo, né, mais fácil de tirar. Aí, eu forrei ali com um pouco de papel toalha quando eu tirei o potinho de sorvete. Mas, se você quer garantir que você não vai sujar nada, você pode forrar com o jornal embaixo, inclusive embaixo do pote. Então, agora o que eu vou fazer é pegar esse parafusinho, colocar ele de volta lá no lugar. Cadê? Aqui. Deixa eu dar uma... Uma limpada Antes Apertei com a mão até o final, agora eu só vou pegar a chave e dar um apertinho. Faz um apertinho nele. Pra soltar o parafuso do dreno, eu usei essa chave aqui, essa chave biela. Porém, o torque lá no manual é 18 Nm. Cara, um torque com uma chavezinha dessa aqui, menor que essa, já resolvi. Tá? 18 Nm. É bem pouquinho. Então, basicamente, você só vai querer apertar o suficiente pra vedar o óleo. Encaixar a chave aqui, pra dar uma apertadinha. Pronto. É isso. Já tá apertada. Não vai vazar o óleo. É isso que a gente quer. Se vazar o óleo, eu aperto mais. Aí, alguém pode perguntar aí. Ah, mas se eu perdi o manual da moto, como é que eu sei que o óleo eu uso? Bom, nas mãos da Suzuki é fácil. Na própria tampinha, se você olhar ali, tá escrito SAI 10W40. Tá de cabeça pra baixo. Aqui eu vou girar a câmera. SAI 10W40. E aqui na DR, ó. Mesma coisa. SAI 10W40. Então, aí fica fácil de quem tem uma moto da Suzuki aí saber qual óleo usar. Bom, pra medir a quantidade de óleo que eu vou botar no motor, eu tenho esse potinho graduado aqui, que ele é de culinária, eu acho. Vai ter 700ml. Eu vou encher ele quase todo e colocar ele lá no motor. Antes de começar esse tipo de serviço, eu devia até ter testado. Aqui, ó, eu consigo virar o óleo pra dentro do motor usando esse pote. Mas tem lugares que talvez você não consiga e você precisa comprar um funil. Um funil daqueles que faz uma volta assim que facilita o serviço. Bom, isso aqui tem tudo pra dar errado porque eu enchi demais a cumbuquinha. Tem 600ml ali. É, não vai dar certo. Não vou nem tentar. Pronto, tive que baixar aqui pra 300ml pra poder virar o negócio aqui na entrada do motor sem o óleo escorrer pra fora. Vamos encher aí. Aqui tem 300ml. Depois tem que ser mais dois e um pouquinho desse aqui. E aí deu pra virar bem. Então, mais dois agora. Já foi 600ml. Eu vou botar 150ml aqui e depois ver como é que fica o nível. Bom, galera, finalizando aí. Aí, ó, a janelinha de espessão do óleo na burma é essa aqui, ó. É de vidro, é só você olhar e ver o nível. Assim que eu botei, parecia que tava no F, aí eu liguei ela, esperei um pouquinho, desliguei, deixei o óleo sentar. Agora tá um pouquinho abaixo do F, ficou bom. Eu botei mais ou menos 760ml, né, um pouco menos até do que o manual diz, mas é o que tá escrito na tampa do motor. 750ml é o suficiente. Podia ter botado bem menos, na verdade. Podia ter botado em 700ml, já tava legal. A não ser que trocasse o filtro de óleo, aí talvez 800ml seria o ideal. Aí, agora, é só cuidar aqui do óleo velho. Eu vou colocar esse óleo velho, provavelmente, aqui na embalagem do óleo novo. Tirar esse restinho de óleo novo que ficou aqui, botar em alguma outra, algum potinho que eu tenha. E é isso aí, ficou finalizado aí o serviço de troca de óleo da Burgmann. Vai ter mais uma série de vídeos aí sobre a Burgmann agora no canal. Peguei essa motinha aí anteontem, já dei umas voltas com ela. A motinha é muito melhor do que muita gente fala. Eu vou fazer um vídeo mais completo falando sobre isso aí depois. Um abraço aí, galera. Até o próximo vídeo.